Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Rogue Invader aqui no canal do Aki, mas por já ter vocês comigo Galera, esse joguinho aqui é um joguinho de plataforma que chamou muita atenção por causa do estilo meio retorno dele Só que com umas pegadas mais atuais, me chamou muita atenção de verdade, tá? E eu quero dizer pra você o seguinte, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, então se você puder descer aqui nos comentários Na descrição do vídeo e clicar nesse primeiro link, só de você fazer isso vai me ajudar demais Se você se interessar por Rogue Invader, você coloca lá na sua wishlist no Steam, porque também vai ajudar muitos desenvolvedores, tá bom? Bora pro Jogatina, que eu quero mostrar esse jogo pra vocês Galera, sempre pedindo pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho Ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra vocês, vocês sabem que isso ajuda demais a gente aí, tá bom? Legal, então o que eu fiz aqui? Eu... deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui Pronto, vamos começar a invasão aqui, vamos começar a nova Jogatina e vamos confirmar, tá bom? Legal, vamos lá, vamos jogar no modo normal, porque ninguém é de ferro E vamos lá Olha o gráfico desse jogo, cara, isso me chamou demais a atenção, achei sensacional, pra ser muito sincero Fora a pegada, né? Muito bem desenhado Junte as tropas, é isso aí Cara, o gráfico desse jogo é muito bom Muito bom, achei muito bonito Soldados Nós temos chegado em nosso objetivo Em tempo é crucial A nossa situação atual é como se diz Dois semanas atrás O Conselho lançou um ataque de blitz Na armada Zeno Foi um sucesso A fluta Zeno foi destruída Ok O Conselho lançou um ataque suicida Na armada Zeno Nós estamos em órbita sobre o Zeno 1 Nós temos sido dada a oportunidade ultima de atingir ao seu coração A nossa missão é eliminar o objetivo número 1 O rei do Zeno Os Zenos fizeram uma barreira de shield A barreira ali ao redor A gente vai derrubar Na superfície do planeta Penetrar os escudos E então passar pela segurança E finalizar a missão Isso tudo só tem uma arma e um drop pod Ok Tá bom Bom discurso Vamos lá Uma pistola E um drop É, você deu uma sorrisinha aí Que porra é essa? Rousinha de conversa, comandante Ele trouxe um, o que você chama? Um água para os meus receptores ocular? Os olhos Tirem para o seu Val Como ele está chegando? Analiza Estou aqui Não se perdoe seu tempo, comandante Esse é meu espaço E eu tenho órgãos de audio sensores E os órgãos de todos os lugares Os olhos Você conhece isso Sim, os olhos Então, isso é a gate de Valhalla O prédio dos Terras Eles são ferramentas galácticas E é o comandante Comandante, eu não posso parar isso Boa Boa a nossa da hora da hora da hora a morte de infelizante de inveja o gol e vender e essa é muito da hora muito legal muito bonito ou a jogatina a os gráficos vamos lá vamos para o jogatina então aqui eu tenho a mira eu tenho meu personagem consigo movimentar no WSD eu acho que eu consigo atirar aqui clicando eu posso selecionar o segundo eu estou desarmado né caso eu acabar com as balas é isso deve ser isso alguma coisa desse tipo ah se eu clicar com o botão direito ele mira mas assim já não é mirado ah porque assim pode errar tá entendi e R para dar reload F para dar melee mesmo com arma tá bom vamos saber se eu fizer arma sobre aquecer eu tenho que parar um pouquinho para quebrar o super aquecimento certo certo o que que o que é da cycle e eu consigo pegar um negócio pega o negócio ainda não entendi o que que faz tem e ai ai Dom no entende é a T para transportar o negócio de volta tá entendi é isso aqui extra bimers tem que apertar tab tem inventário aqui galera bem interessante hein eu não tenho Zeno rifle eu tenho a pistola em arma bodyhead grenade essas coisas que eu não tenho nada e basicamente é isso certo e eu sou o Richard York porque é porque assim sou um Yorkshire o cara não tô com esses itens o atalho itens 5 não tem isso Ah tá deixa eu pegar a granada aqui primeiro e não era bem isso que eu queria tá vamos pegar a granada aqui em cima e aí eu clico com o botão direito não era bem isso eu quero Ah tudo bem a mira vira né aí eu solto e ele volta e joga a granada tá bom entendi é tudo legal e tem um rifle e beleza eu não consigo pegar mais granadas consigo apertar T para mandar elas embora interessante e ali no canto eu tenho a quantidade de coisas para mandar embora agora acabou por exemplo os bimers tá agora entendi galera agora entendi vamos pegar uns extra bimers aqui enche aqui os bimers estão aqui desse lado aqui ó vai embaixo da onde eu estou falando aqui para vocês legal let's go saco a consigo correr apertando shift consigo pular um um chifre mais espaço um o cifre lá não o um cifre lá baixo chifre no espaço não era bem isso tipe tife mais espaço com espaço espaço e vamos lá consiga o espaço é quase né ele desce não tô entendendo o espaço é ele desce tá vendo é interessante Ah não eu tenho que apertar chifre depois espaço não ele faz essa rolada tá entendi então sim não é fácil pular não galera parece jogo das antigas aqui que é isso a cover tá se apertar ctrl abaixo aqui eu tô com half cover que eu não tenho cover nenhum e se eu tiver que eu tô de cover completo tá bem interessante saber destruction estrutura damage persis between drops what mas não tem zero reparação tá bom BIMs recurso mais BIM igual arma cara é muita informação meu Deus e agora vamos terminar a a guerra tá bom let's go 15 anos só dando uma olhada nisso aqui na pessoal e vamos vamos ver o que que tá rolando aqui ok pessoal vamos lá tá a weapon weapon body aqui tá tudo normal Richard York Labs Forge é isso e aqui é a Forja provavelmente a gente vai conseguir fazer outra coisa depois vamos para plataforma de launch vamos dar launch aqui vou começar a jogatina eu adorei os gráficos desse jogo eu achei muito legal é muito legal mesmo e desse lá conforme o plano né sai e vou sair correndo entramos nos shields e aí e eu tô sem ar e e ó legal vai me dar arma agora tem uma água agora me deram arma e sem arma já tava fazendo aquele estrago todo hein oi ó oi ó no que acertou aqui galera Peguei Tô usando de um lado, usando do outro, ok Tem cinco tiros ainda, vamos usar ele Toma Toma Meu Deus do céu Out Vou pegar o outro Dei miss Miss de novo, e aí? Vamos Vamos na porrada então, yes Manda o barril pra lá Peguei isso aí também Peguei tiros aqui, certo? Acho que exatamente isso Tem que recarregar Tá, tá recarregado Beleza Difícil acertar, galera, quando o cara tá de cover Bem difícil Vou pegar um cover aqui pra garantia Eu não sei o que tem pela frente Tem um amigão ali Que tá complicado acertar ele Na cara, headshot What the hell What? Véi do céu Como assim? Como assim? Tudo bem Eu sabia que era rogue Mas eu não sabia que era dessa forma Véi O cara me acertou De eu ficar parado Eu não posso ficar parado É isso Tá bom Muito bom Muito bom Tá bom Let's go Vamos lá Ok Muito bom Nesse jogo Só que não, né? Ok Vou pegar isso aqui Essa arma tá quebrada Então a gente pega o rifle Certo? Pronto, agora sim Consigo mandar ela embora Consigo Comanda Deixa eu dar um reload nisso aqui Por garantia Out Out Véi do céu What the hell Vou morrer desse jeito Out Ok Pega esse mag pistol aqui Pega isso aí também Mais bala O que é isso aqui? É nada Nada Mandei alguma coisa ali embora Tá ótimo, né? Ok Peguei um Um capacete estranho ali Vamos ver o que tem pra frente A gente aprendeu que não pode ficar parado no mesmo lugar Que dá ruim, né? E aí, amigão Ok Mais um Zeno Rifle Deixa eu mandar ele embora Meus Beamers acabaram Ok Ah, aquilo ali que veio eu não tinha visto Saquei, saquei, saquei Não consigo mandar embora Dá pra dar um tempo Toma Toma Pronto Preciso desses Beamers Pronto Pronto Pronto, ok Agora sim Vamos isso aqui embora também Lá vem Lá vem mais tiros Acho que a gente não pode cair dentro desses buracos Imagina eu Não quero testar Não tô muito afim de testar isso Ah, it Au Para Véi do céu Correu Filho da mãe Toma Ok Isso aqui é um Zeno Rifle Ando embora Isso aqui é o que? Zeno Rifle Ouch Zulando, velho Ouch Wow Ah Pronto Muito bom sucesso Nossa, quase Pronto Tem uma granada Aqui Por enquanto Estamos bem Que porra é essa? Que porra é essa? Scrap Manda embora Ah Eu tô sem coisa That's not good Botei nadões aqui Também Um rifle cheio Essas tranqueiras Então Esse rifle aqui não tá funcionando Pego o outro então Ok De fato a gente não tem muito o que fazer aqui Isso Pronto Apertando T não tá adiantando nada Vai Realmente não adianta nada Vamos ver se a gente pega Ah Beamer Aqui Boa Granada de fragmento Elmo Terran rifle Parece uma boa Na real Na real Eu quero Esse Zenon rifle Que ele tá cheio de tranqueira Eu quero mandar isso aqui E isso aqui Pronto Ok E aí Brilhão Out Out Toma Out Oh Velho do céu What the hell Desde quando vem cara por trás Aí não Aí tá zoando Bom Tá bom Agora a gente tem um Elmo É É Role Galera É Role Velho Que hora que eu vim pra essa tela What the hell Por que eu não tô nessa Sorry galera Deve ter mudado em algum momento aí Nem percebi Vamos lá Vamos Tá Close report Descobri algumas tecnologias Agora a gente pode vir com armas Por exemplo Armazeno aqui Tá vendo Não tem módulos ainda Eu tenho um rifle Terráqueo Também Vamos One Piston Tá certo Não tem nada Pra Pra cabeça Não tem mais Nenhuma outra Coisa aqui Tá ótimo Vamos dar launch aqui de novo Vamos ver O jogo é rogue Galera Roguelike Entendeu Então é isso mesmo A gente vai morrendo Conseguindo equipamento melhor Até a gente conseguir passar Essa Essa parte aí Com a certa tranquilidade O ar que é ruim no jogo Eu sou Sou ruim no jogo Eu quero ver como é que é esse rifle Na minha opinião Não fez muita diferença Ué Isso aqui é um Zen Rifle Então realmente não era pra fazer diferença Tá Vamos usar a pistola Ok Zen Rifle Não preciso Já tem isso Não Ow Filho da mãe Ok Ok Vamos ver se eu paro de tomar tiro agora Mais alguns mags mal aqui Eu quero o outro Pronto Ok Vamos embora Aqui atrás Eu acho que tem trinquedas Não tem? Tem Então quero Quero isso Quero isso E por enquanto é isso Ok Tem uma granada ali Vé Edson Ele tem uma arma aqui Que arma é Usando o rifle Tá Vamos usar o Zen Rifle Vai Da galera Lá em cima Ah Out Não é Não é Não é Não é Filho da mãe Filho da mãe Pera Tem alguma coisa aqui Out Vou correr desse lugar aqui Tô sem vida Quase Não dá pra levar muito tiro não Ok Slow Ok Yes O que eu peguei aqui Scrap Scrap Ok Ouch Ok Scrap Scrap Ah Eu tava de cover ali Como que ele me acertou Pô Não valeu Pô Saideira galera Vamos Última vez Tá Última vez Vamos tentar mais um aqui Não é possível Descobri o Zen Rifle Yey Eu tinha descoberto o Zen Rifle Nova tecnologia Tá Eu Talvez na Ford Eu consiga fazer alguma coisa Eu tenho alguns scraps aqui Tá vendo Tem Aqui no laboratório O que é exatamente isso Tá Então Estudei aquilo ali Estudei isso aqui Tudo aí Descobriu mais tecnologia Maximizou o Zen Rifle Maravilhoso Perfeito Tem alguns modificadores aqui Que eu não sei exatamente Como que faz isso Mas tudo bem Vou voltar pra forja Forja um desse Eu não tenho equipamento Não o suficiente Eu conseguiria forjar um desse Um desse me parece que sim Talvez Terra no Rifle Fiz outro sem querer Vou sair disso aqui Tá dando errado Vamos aqui pro Launch Bay E aqui no Zen Rifle Eu quero sair de terra No Rifle Eu quero ver de qualquer Beleza E aqui eu quero sair de Zen Rifle Simplesmente porque sim Tá bom Let's go Tem alguma coisa aqui Não Let's go Vamos ver galera Vamos ver o que vai dar Agora vai Né Agora vai Nunca saí tão bem equipado Da minha vida Cara Esse jogo é viciante Meu Deus O joguinho é super viciante Vamos colocar o Terra no Rifle aqui Gente qualquer dele Tem o Toma O negócio dá um tiraço Já teleporta isso aí Mags mal Não Não quero não Toma Pronto Ok Bem melhor Insanamente melhor Essa coisa Ainda mais Mas eu estou olhando um pouco assim Oh Oh fuck's sake Ok Ele tem aqui Nada Embaixo Nós temos aqui Granada de choque Armor Ou a outra Armor Ou a outra armor Melhor Vamos pegar essa Mel E basicamente É certo Teleporta Essa armadura Em cima Tem alguma coisa Tem a armadura Vamos teleportar Ela Mag Médio Será Não consigo teleportar Ela Mag Médio É o tiro Do Do Rifle Tá Entendi Amigão Toma Yes Tá Estou craque Já em acertar os caras Vamos ver no Rifle Que a gente não quer Tem uma granada De choque Aqui Mais uma armadura E Isso aqui Tá bom Alguns tiros Uns choques Na verdade Beleza Estrito com sucesso Vamos pegar esses scraps Escaps São insanamente Importantes Out Não quero levar Daquilo ali Não What The hell Pode sair Daí Por favor What The hell Toma Pronto Peraí Você queria Usando o Rifle Também Não quero isso Não Ela Tá Deslizando Olha Bota Aqui Véi Out Out Tem stamina Aqui Eu não tinha reparado Nisso Ok Estrito com sucesso Uh Pronto Bem mais fácil Passar desse jeito Né galera Insanamente mais fácil Nada de choque Perfeito Estrito com sucesso Vamos pegar todos os scraps Sempre é importante O que o scrap É insanamente importante Para fazer as forjas Ok O que eu tenho aqui Boa Granada de choque Eu não preciso É uma boa E é isso Ainda corta As granadas Vamos Vamos Ok Filho Não vai Pronto Vou dar um pouquinho Aqui Pronto Na testa Na fuça Conseguimos chegar longe Agora hein galera Só que As balas do meu Terran Rifle Tá acabando Vambora Não sei o que tem aqui E aí amigão Muito com sucesso O que eu tenho aqui Tem um bicho aqui Tá vendo Galado Tem um elevador Apertar E Descer Ok Tô com medo A gente tá adentrando Na base do cara Agora né Repara Só da gente ter Tudo bem Melhor a gameplay Melhorei Mas não foi só isso né Ah Não tem reload Então vamos pro Zeno Rifle Tá vendo se tem alguma coisa Tem uma coisa aqui Tem um armor Manda Se eu não preciso Tem uma coisa aqui Não Aqui tem o que Retornar pra plataforma Tem mais nada aqui Aqui é a plataforma Morto com sucesso Não deu pra pegar Ah Entendi o que Que tá acontecendo Galera Uh Eu não consigo Ficar abaixado Por causa do Contro O Contro tá mudando Minha tela Agora Agora tudo faz sentido Out Ok Ok Dessemente tomei um tiro ali Não tenho o que fazer Eu não consigo ficar abaixado Não posso né Não mudo a tela Ah Vamos lá Ok O negócio é mandar a bala pra cima Aqui Oh Fuck Esse bicho é bem chato É muito rápido Minha armadura já era Chegamos do outro lado Tá Aqui tem alguns equipamentos Ok Mas não tem nada Que isso Tela de poder Ok Fizendo um rifle A gente pega Vai do céu Não morre não Véi do céu A quantidade de bala Que eu tive que gastar Nesse cara Não tá escrito Peguei todos os equipamentos Que tinha aqui Deixa eu ver se tem mais Alguma tranqueira aqui Nem scraps Sério Ah Que pena Não tá funcionando Deixa eu ver A outra É o Únimo coisa que você tem É Exato Aqui em cima Tem alguma coisa Que que é isso Fizendo um rifle Não ajuda Tá bom A gente pode ir Pro terraço Ou pra Badlands Ok Vamos pro terraço Vamos ver o que tem aqui Paz No Paz que é isso aí Toma nossa velho do céu tem um elmo, vamos trocar para um elmo novo, maravilhoso isso aqui, isso aqui, bala, beleza o que tem aqui? Chonk não sei exatamente o que é isso, mas tudo bem, vamos pegar eu estava me perguntando se dava para cair, galera a resposta é dá ai ai, depois dessa hora de encerrar, galera realmente agradeço todo mundo que acompanha até aqui espero que vocês tenham curtido o jogo o jogo é muito bom, tá? muito bom eu provavelmente vou revisitar esse joguinho em alguma live se você não me acompanha lá na plataforma o link está aí na descrição, tá bom? mais pra vocês terem vocês comigo, aquele abraço do ar que até mais, tchau, tchau